Todas as vezes que eu penso na nossa história sei que nada foi por acaso. E se eu pudesse começar tudo de novo, sem dúvida eu escolherei você todas as vezes. Te amo. Deus, na sua mais infinita bondade, me trouxe você nos momentos mais angustiantes da minha vida. Você me trouxe a alegria, a paz, o sorriso, o amor. Reacendeu a escuridão em que eu vivia. Você me fez renascer novamente. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL